Um partido que nós, proponentes do indivíduo e do mercado livre, temos que considerar no nosso radar dos partidos desejáveis ou, no mínimo, interessantes para a gente se filiar, é o PV, Partido Verde 43. Porque, assim, ele defende drogas e meio ambiente. É o partido perfeito. Defende proteção ao meio ambiente, proteção dos animais e liberação das drogas, que é a coisa mais perfeita que isso. Isso são causas da liberdade. Ou seja, manter o local que a gente vive vivo, manter a natureza viva, sem agredir ela. Ou seja, princípio da não agressão, paz, pacifismo e convivência pacífica entre o homem e a natureza. E legalização das drogas, que é uma pauta de liberdade individual, totalmente e é moralmente bela. Então, entrar no PV, militar pelo PV e disseminar a cultura de militância do PV do Brasil é interessante, porque é melhor do que ser politicamente ignorante, entendeu? Ou ideologicamente manipulável. Então, temos que nos aproximar, nos infiltrar e entrar no Partido Verde, é só porque ele é uma ferramenta para atingirmos a libertação dos indivíduos e para deixar a sociedade mais livre. Ainda que não seja a ferramenta perfeita ou a melhor possível. Então, temos que colocar isso na cabeça. É uma possível via de libertação individual e econômica financeira do Brasil. Então, essa é a moral de hoje. Obrigado, até a próxima. Valeu, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí